Antes que alguém venha, como a gente falou, é aqui no centro, então tem que ser rápido. Umas três salas, vamos ver se vai estar aberto aqui, ó, tem uma aberta aqui, já tá vendo? Caramba, mano, nossa, mano, já era, já era, perdi o carrinho. Fala, Japão, nós estamos aqui para mais um vídeo, no vídeo de hoje, mano, vídeo insano. Vocês não estão ligados o que a gente vai fazer hoje, galera? Pra quem não viu aí o último vídeo, tá ligado? Eu comprei um carrinho de controle remoto e hoje a gente vai explorar aquele lugarzinho perfeito pra essa exploração. Escola dos Noia, tá ligado? Pra quem não sabe, essa escola aqui é uma escola abandonada no centro da cidade, onde a galera vai pra... Vocês estão ligados, né? Estão ligados, né? O bagulho é louco, é pausado d'orgas, tá ligado? Pra essa missão, tô aqui com o meu mano Douglas Rodrigues, fala aí, mano. É isso aí, mano. Vamos ver aí, nunca explorei esse lugar, mano. Confesso que tô bem curioso. Primeira vez, né? Primeira vez aqui e vamos ver, né, mano? Vamos começar a zerar aí os picos de jambi. Ó, vou te falar um negócio. A cada dez vezes que a gente vem aqui, oito tem nóio, tá ligado? O bagulho é louco, sempre tem nóio aí dentro da Liana. É porque assim, ó, fica no centro da cidade e fica num lugar meio escondidinho. Você tá vendo, né? Então assim, a maioria dos noios fica ali pelo centro pedindo dinheiro, papapá. Depois vai, junta o dinheiro, compra as paradas e vem pra cá, tá ligado? Pois é, cara. Eu que passo direto aí na rua, nunca tinha percebido, mano. Nunca parei pra ver esse lugar e, realmente, eu acho que fica muito escondido. Fica bem escondido. Como eu falei pra vocês, é muito perigoso, muito arriscado a gente entrar lá, assim, de supetão. É por isso que a gente tá com esse novo instrumento do canal. Deixa eu mostrar aí pra vocês, segura aí, mano. Bom, galera, a gente tá com o carrinho aqui de controle remoto. Tô com a GoPro aqui. Vou conectar as câmeras nele. E aí a gente vai, galera, explorando com o carrinho de controle remoto, tá? O bagulho vai ser bem doido mesmo, tá? Bem doido mesmo. Bom, galera, eu vou conectar a GoPro aqui dentro, ó. Pra vocês terem o melhor ângulo possível nessa aventura, tá ligado? Deixa eu configurar ela aqui, ligar o Wi-Fi, coisarada. Que, mano, não pode sair nada errado nesse vídeo, senão a gente perde o carrinho, tá ligado? E esse carrinho aqui, galera, é quase mil reais. Na verdade, é mais de mil reais. O povo mesmo é mil e pouco, tá ligado? É um carrinho bem bom, ele vai a 200 metros de distância. E essa escola aqui, ela não deve ter mais que 100 metros, tá ligado? Então vai dar boa. Da hora, mano, o ângulo, vocês vão curtir, vocês vão pirar demais, galera. Olha aí onde vocês vão, vocês vão do lado do piloto, tá ligado? É como se vocês estivessem dentro do carrinho, o bagulho vai ser doido. Agora é o seguinte, eu vou conectar tudo aqui, tem que colocar bateria, antena, um monte de coisa. E aí eu vou, aí eu já volto. Depois que eu terminar tudo aqui, vai demorar um pouquinho. Eu vou botar o carrinho lá dentro da escola agora. Aproveitar que não tá passando ninguém na rua, eu vou botar lá. É isso aí, mano, o ninja vai colocar lá. Tem que ser rapidão, olha aí, o tempo tá bem fechado já pra chuva. Ele tem que pular o muro antes que alguém venha. Como a gente falou, é aqui no centro. Então tem que ser rápido. Olha lá, boa. Vai ser naqueles piques do jogo do Toy Story. Quem já jogou aí no Play 2, mano, sabe como é que é, né? Hot Wheels, essas coisas. Agora é só esperar, tá vindo. Boa, moleque. Pô, galera, eu botei lá. Demorei um pouquinho porque tem um comecinho ali que tem escada, tá ligado? E esse carrinho, ele não sobe escada, só desce. Porque pra descer, todo santo ajuda. Aí pra subir, ele não sobe, porque aí o degrau é alto, né? Cansei, mano, fui correndinho. Ó, agora é o seguinte, galera. Vou ligar o carrinho aqui, pegar as paradas. A partir de agora, vocês vão ver tudo pelo ângulo do carrinho. Quem vai tá comigo aí, assistindo e me ajudando a controlar o carrinho é o Douglas, tá? O canal dele vai ter aí na descrição. Passa lá, galera. E depois, ó, se tiver tudo limpo, a gente vai entrar lá. A gente vai fazer um videozão, né não? Pois é. A gente tem que tomar cuidado pra não arriscar muito que, cara, é complicado. Não, é que você não veio aqui dentro ainda, né? Você vai ver, é bizarro, é bizarro, é top. Você vai curtir. Bora lá, então. É isso aí, mano. Ó, mano, deixa eu começar aqui, ó, peraí. Não, 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 tranquilo aqui. Aqui, ó, aqui é entrada, tá ligado? Entrada principal, ó, se liga. Daí aqui, é ruim que aqui vai dividir, ó. Eu não sei, acho que vou pra esquerda, pra direita. Não, pra esquerda, acho. Ó, o bom era, acho que vasculhando salinha com salinha, né? É bom pra ver se não tem ninguém, porque... Mano, é perigoso a gente entrar. É, né? Vou vendo aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Tá tranquilo aqui, por enquanto. Talvez o sinal dá uma bugada no final, né? É, quanto mais longe vai, tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma? Dá uma olhada aqui. Aqui tem um monte de salinha, ó. Mas tá vazio também, tá tranquilo. Nossa, mano. Vou dar uma olhada nessa aqui também, ó. Se liga. Caramba, velho. Só o nome. Mano, mas tá bem tranquilo, tá bem limpinho aqui. É, não, tá ruim aqui. Vou voltar de ré. Tá mais fácil andar de ré. Pra cá, ó. Pra cima, ó. Tá tranquilo aqui nessa linha. Vou dar mais uma olhada pra cá, ó. Eu vou devagarzinho, mano. Tem umas portas fechadas, né? Tem, tem algumas portas fechadas. E as que estão abertas, eu vou tentando entrar. Opa, aqui, ó. 4x4 ajuda, né, mano? Tem um degrau ali. Não, mas no 4x4 ajuda, tá ligado? Não tinha nada aqui. É, não, não. Mas tá tranquilo aqui. Pera aí. Pera aí. Mano, se não fosse 4x4, não ia dar bom, tá ligado? Imagina pegar um carrinho daqueles rebaixados. Não, é. Daí já era, né? Opa. Eu achei que ia até pior pra gente conseguir passar. Então, mano, é que aqui, como eu te falei, já foi limpo isso aqui, tá ligado? A polícia deu uma limpada aqui. Tava com bastante, não, é, ó. Você não tá... Esse chão aqui, velho, ó. Vai entrar aqui também. Esse chão aqui, ele tava cheio de sujeira, tá ligado? Tá. Então, tipo, tava bem bagunçado, né? Opa. Então, esse lado aqui, mano, é a parte que tem um elevador, tem dois andares. É bem, bem da hora aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aqui é a entrada principal que você tem, mano. É assim, ó. Nossa, mano. Que louco. Calma aí, calma aí. Travou aqui. Pera aí, ó. Aí, voltou, voltou. Opa. Pera aí. Ah, tem uma rampinha aqui, ó. Vou descer, ó. Aí. Então, se liga aqui. Ó, tem umas... Tem uma... Como se fosse umas salinhas secundárias, ó. Nossa, que louco, mano. Não, aqui é da hora, mano. Vamos dar uma olhada aqui pra esse canto aqui também, ó. Esse aqui é o canto dos elevadores. Isso, aqui era onde ficava, acho que a cantina, tá ligado? Que é uma parte mais aberta. E, ó, você vai olhar aqui, é... Ela é bem perto, assim, tipo, tinha uns banheiros, coisa, né? Eu acho, né, que era a cantina, alguma coisa assim da escola. Parece um saguão grande. É, daí que te botam umas pias, umas coisas assim, tá ligado? Pra cá, pra esse lado aqui, ó, você vai ver que tem uma escada, pera aí. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, tem uma escada, tá ligado? Caramba, mano. Que louco essa escada. Então, essa escada aqui vai pro segundo andar. Só que daí a gente não vai conseguir subir, né? Porque ela é muito ruim do carrinho. Mas o que que tem nesse segundo andar? Ah, tem umas coisas ali em cima, mas eles limparam também, né? Eu não sei como tá lá em cima. Ó, daí pra esse lado aqui é o lado do ginásio, pera aí, ó. Vamos indo lá pro lado do ginásio, que daí a gente já vai conseguir dar uma olhada, uma olhada boa, ó. E aqui, ó, tem umas pontinhas no chão, coisa arada. Pra cá, ah, pra cá tem uma entrada também aqui, tá ligado, um pouco de negócio ali e tal. Meio doido. Parece que tem umas coisas pra lá, né? É, então, ali é a entrada principal, tipo, portão também, assim, assim. É, pra entrar a gente tem que vir meio que por ali também, naquela direção. Aqui a gente já... Ah, tá aqui onde a gente tava antes, ó, se liga. A gente veio daqui aquela hora, já vasculhou todas as salas aqui. Aqui, ó, tem um... Ah, aqui é um negócio pra baixo. Se a gente cair ali, a gente não consegue subir. Vou vir pra cá pra gente... Pra gente poder vasculhar as outras salas. Aqui eu tenho mais... Aham. Umas três salas aqui, vamos ver se vai tá aberto aqui, ó. Ó, tem uma aberta aqui, já tá vendo? Se liga, ó. Pra cá. Ó. Tá bem lindinho. Aqui parece que tá diferente das outras. É, tá... É porque... É, sei também. Mas essa aqui tá mais lindinha, ó. Se liga. Ah, essa aqui tem banheiro, ó. Doido. Talvez essa daí podia ser a sala dos professores. É, ó, caramba. Pera aí. Pode ser, mano. Pode ser. Vamos continuar aqui pra sair aqui. Vamos pra esquerda aqui. Se liga. Tem mais uma... Ah, que foi chave. Ah, que é aberto. Ó, tá. Tá bem tranquilo também. Tudo limpinho. Não, dá pra ver que aquela sala dos professores era... Era alguma outra coisa, mano. Era sala de aluno. É. Pelo jeito que não vai ter nada, tá vendo? Aham. Vamos lá direção ao estádio, ó. Pra direita. Pera aí. Ô, ô, caramba. As madeiras... Gente de leve, mas tá só. Olha lá, pere. Ixi. Ai, mano. Pera aí. Ih, não tá saindo. Deixa eu aumentar a potência aqui do motor. É. Tem que aumentar a potência aqui pra ele... Aí. Senão ele não... Só que o potencial até ruim que... Opa. Tá... O potencial até ruim que gastar bateria, tá ligado? Ó, aqui, mano... Aqui tem bastante mato. A gente tem que ficar ligado que aqui vai pro estádio, tá ligado? Sim. Aqui é mais... Mais brabo. Aqui pro carrinho vai sofrer um pouquinho, ó. A gente vai aqui, ó. Não, acho que vai pra um pouquinho aqui, ó. Pera aí. Ixi. Ih, mano. Enroscou aqui, pera aí. Nossa, mano. Enroscou aqui, mano. Sério, velho. Uhum. E agora, mano? Cara... Ai, que merda. Tô sentando aqui, pera aí. Tô sentado. Caramba, mano. Tem alguém ali, mano. Tem alguém ali, mano. Ah, mano. O carrinho, velho. Meu Deus, velho. Caramba, mano. Nossa, mano. Já era. Já era. Perdi o carrinho. Deu, mano. Filha da p***, mano. Caralho. Uma pedra, mano. Ah, mano. Caralho, essa p*** é dos polícia, mano. Tá no... Galera, deu ruim, mano. Ferrou, mano. Milão, velho. Milão o carrinho. E agora, cara? Já era, mano. Perdemos. A não ser que a gente vá lá pegar o carrinho do nóis. Será, velho? E se ele tiver armado, mano? Já era, mano. Então, é isso que eu... Eu não me arrisco, tá ligado? Tipo, só que é milão, tá ligado? Tá até... Ó, tá até dando sinal aqui ainda o carrinho. Eu mexo aqui de certo, tá mexendo, mano. Não sei que o Noé já quebrou o carrinho, assim. Cara, e agora, mano? Pô, já não pode deixar assim também. Pô, tem o carrinho mais a câmera, né? Vai perder os dois, velho. Não é verdade, mano. Uns três mil aí de preju, mano. Pô, tem o carrinho. Vamos entrar lá, falar que a gente tava, tipo... Ah, tava fazendo um videozão aqui. Ou vamos entrar na agressividade, já, tipo... Ou devolve o carrinho, pá, já era. A gente tá aí. Deixa eu falar pra ele. Alô? Ô, Cass. Fala, bem. Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo. Tá ruim a ligação aqui, peraí. Alô, alô? Cass? Alô? Ô, mano, tá onde, mano? Tu falou que ia chegar há quatro horas. Cadê tu? Eu acabei de descer aqui. Tô no ponto, mano. Já tô indo, já. No ponto aqui do centro? É, já tô chegando. Ô, mano, deu ruim, mano. A gente entrou com o carrinho na escola. E... E um Noé pegou o carrinho, mano. Fala a boca. Sério? Sério, mano. Ó, mano. Tô indo. Eu vou correndo. Tá querendo começar a chover. É, é. Vem correndo aqui, pô. Pra gente... Pra gente ver o que a gente vai fazer, mano. Vou encerrar o vídeo aqui, mano. Com esse perejú, tá ligado? Três conto de perejú. E vamos ver o que a gente vai fazer, tá ligado, mano? Putz. Mas é isso aí, galera. Deixa muito like aí pra ajudar a gente, tá ligado? Se a gente não conseguir recuperar o carrinho, a gente compra outro. Danada. O importante é que a gente tá bem, tá ligado? Mas a gente vai bolar aqui. O cast chegando, a gente vê, tá ligado? Que a gente vai estar em três. E aí já fica mais suave, beleza? O canal do Douglas vai ter na descrição. E todas as outras redes sociais aí, galera. Valeu, falou.